É verdade que, entre uma reencarnação e outra, tem que haver um tempo de 100 anos terrenos? Não existe na doutrina espírita um tempo rígido entre duas encarnações sucessivas. Nós não temos essa necessidade de ser, em cada século, uma encarnação. Existem Espíritos que, de maneira muito pronta, desencarnam, passam poucos anos e já estão, novamente, reencarnados em função das peculiaridades e da individualidade de cada história. E existem outros que demoram mais tempo, demoram 30, 40, 50 anos para retornar, que é um número que, digamos assim, até é esperado nesse processo reencarnatório. Mas existem outros que demoram bem mais. Existem Espíritos que demoram séculos para retornar ao mundo físico. E por que isso aconteceria? Por duas razões. Ou são Espíritos muito endurecidos, muito difíceis, e que eles precisam de mais tempo para que eles consigam mudar em algum aspecto, para que a encarnação lhes tenha algum aproveitamento, porque senão eles voltam com o mesmo psiquismo que saíram daqui, portanto, não vão achar que tem que fazer nenhuma mudança. Então, você tem que esperar, às vezes, 400, 500, 700 anos para que esse cara reencarne de novo. Por quê? Porque ele traz uma resistência muito grande a mudar os seus pontos de vista. Quanto mais resistente eu sou, maior é o intervalo de tempo entre duas encarnações sucessivas. E a segunda razão para demorar muito para ter uma segunda existência é a elevação espiritual que a gente possa ter. Espíritos também muito elevados não vêm com frequência. Um Francisco de Assis desencarna no século XIII, vai voltar quando? Daí há 50 anos que não vai ser. Daí há um século? Não. Sua lição para retornar à Terra vai demorar bastante tempo. Não sei dizer se ele já voltou agora, mais recentemente, ou se está em vias de vir, mas a expectativa é que a reencarnação de Espíritos muito evoluídos ocorra por intervalo de tempo bem maior do que um século. Assim, respondendo a sua pergunta, não. Segundo o Espiritismo, não há nenhuma referência com relação ao tempo entre duas encarnações sucessivas. e não há nenhuma referência